Bom, eu vou precisar ir. E qual será o seu próximo radeio? Necdotes, semana que vem. Estarei em necdotes na semana que vem? O que acha de a gente comer juntos, hein? Ótima ideia, não é, querida? Claro. Tá combinado. Então, tudo de bom. Tchau. Até mais. Tchau. Não gostam de montadores de touro. São bem convencidos. Lene parece diferente. E tem bumbum pequeno, como todos os outros. Julgue pelo tamanho do coração, não do bumbum. Vai lhe fazer bem. Vamos, Croft. Como é que vai pagar a taxa em São Anjo? Cala a boca, Couto. É, eu pago pra você. Eu não quero a sua grana, Lene. Bom, eu tenho o do prêmio e da lenha. Tá bom, tá bom. Quando eu ganhar, eu devolvo. Bom, eu acho que dá pra esperar mais um pouquinho. Ei, eu faço as piadinhas nessa família, tá legal? Eu não vou dançar. Moro no fim da estrada e não me perdi na casa. Ah, meu amor, isso é tentador, mas... Minha lença não sai. É, eu me saí bem aqui. Fiquei em segundo lugar. Pergunte quando vem pra casa. É, ganhei 500 dólares. Um pouco mais de esforço. E teria ganho o meu. É, tem razão. Quem é que já se machucou mais? Charles Sampson, você conhece. Quebrou o tornozelo, o pulso e a perna. E perfurou o pulmão. Perfurou o pulmão? Quem é esse? Charles Sampson. Ah, e sabe o que aconteceu com ele ainda? Abriu a cabeça e perdeu uma orelha. Mas ele nunca quebrou o nariz. É, por que será que não? Teve sorte, eu acho. Vocês foram demais. Hoje eu pago uma bebida. É um cavalheiro. Quero um refrigerante. Ah, eu não vou pagar um refrigerante. Tá bom, então eu não quero nada. E é isso, eu falei uma bebida. Pague o que ele quiser, tá legal? Não me interessa o que ele quer. Ei, o que é isso? Ei, peraí. Calma, calma, calma. Você monta cavalo selvagem. Exato. E qual é o seu nome? Vamos, olha pra eles. John. John, grande nome. Vamos lá, John. Vamos sentar ali e bater o papinho, tá bom? O que ele pretende? Você candidata a prefeita? Trabalhar na carrocinha. Vamos continuar a jogar, vai. Quando seu pai largou os rodentes? Acho que em 1968. Resolveu ficar em casa e cuidar do rancho. Até então, esteve entre os 15 anos.